E aí E aí E aí E aí Holy moly baby bitch Mas se fudei por aí Respondei um comentário dele e saiu um díblio Eu vi Falta um cara só pra rolar aqui hein Fala folô Bate bola, cospe e engole Sua mãe? Sua mãe engole velho Ela engole e faz cagarê gente Pai mas não é o Junior Quem andar do miota vai tomar no cu Show do intervalo? Não amigo? Estou esperando mais um imbecil aqui pra ele jogar Show do intervalo? Vai tomar no cu de cali Vem com o Caio pra ver se ele faz um save Brincadeira Safety agora é hora da verdade hein Fiz isso duas vezes só Pô caralho, nem que agora tá achando que eu faço isso sempre quando eu tenho tempo livre, pô. Ei lá, deixa eu ter isso aí no Discord aí. Rapaz, aham. Foi, 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 foi situações... distintas. Minha boca! Indemar! Não pegou na boca não? Caralho, boy. Se você que tá batendo nos quadros... Pô, você é um cusão, velho! Você é um ladão! Você é um ladão, filho de rapariga, velho! Você é um ladrão, safado! Eu acho que o boneco tem ineficiência, amigo. Olha o nome do cara, José Edna. Que porra de nome é esse José Edna, velho? José o quê? Edna. É demais, velho. Caralho, Victor, você não é bom em nenhum jogo, vai se fuder. Não, amigo. Ali o Sifth, ele é o menino que treina, né? Agora ele vai pegar o Devil, né? Devil, você tá ligado? Que aí, Victor? É que o meu... Tem quem caiu no Ida ou no Ida aí, né? Pô, amigo. Então tá tranquilo. Ah, mas o resultado a gente já sabia, né? Pelo menos você ia brincar, né, amigo? A gente sabe o que você ia perder. É, não deixa eu jogar, né, rapaz? Não tem que brincar, não, com ele. Amanhã... Ô, Vita. Oi. Pô, dá aquele cu na baixa, gosta do cara, pá, beleza. Namorado, pô. Que é isso aí? Pra que é isso? Os caras não perdonam, moleque. Que engraçado que os caras acompanham mesmo esses putas, né? São filha de uma puta, velho. Os caras gravam tudo, velho. Foda, foi um áudio que eu mandei no grupo, dizendo... Fala, pô, Alex, diz logo que dá o cu que não sei o que lá. Só que eu falei em primeira pessoa, não falei em terceira pessoa, né? Ah, os caras foram e cortaram, velho, o áudio, tá ligado? Filho da puta. Cadê lá aquele do áudio? E aí, amor? Não sei o que, não sei o que, porra. Olha o crítico, velho. Esse desumido é um escroto, velho. Que milagre, eu não pegou... Não, mas esse aí, esse aí, o Haurang é desgraça sensacional. Eu vi no Instagram, foi no Instagram que tu postou aquele vídeo lá de você tocando teclado? Fui, velho. Falei, vai se f***. Ali eu tava, eu tava meio aloprado, tava meio aloprado aquele ali. Tava mamado, né, gente? Tinha mamado todo. Nada disso, ó, tem um áudio aqui que é meio cabuloso, velho. Tava embriagado. Deixa eu ver se eu consigo achar. Porque o cara não faz aquilo só, abre, cara. Não, aquele ali só o cara não faz. É, tô com uns vídeos do Vitor. É, Vitor, tô com uns vídeos teu lá bebendo vinho que nem uma pichão, velho. Nada disso. Cadê, velho? Aqui, ó. Porra, velho. Caralho, velho. Cê deixou a gente respeitado. Peraí, 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 peraí. Agora vai. Puxa que doideira da porra. Fala, Bug. Fala direito comigo, viu? Cê não tá falando com um parceiro senão. Cê tá falando com um cara que ele fez. Um cara que come a sua mãe, o cara que gozou dentro dela e nasceu você. Cê tem que saber que tem que falar direto comigo. Cê tem que saber que tem que falar direto comigo, hum? De amor, né? Essa, pá, o cara deu detalhes. Tem outro também que eu tava cheio de cachaça nesse aqui, velho. Isso aqui foi doideira. Aiiiiiii. Eu tô bêbado. F***-se. Te amo. Até amanhã. Caralho. Pô, esse cara tá perguntando quando vai lançar o seu sucesso de anime Não, isso aí não pode não, isso aí foi bonito da live em todo lugar Vocês tem, ah, vocês tem esse bot aqui também